E será que posso, a partir do meu tablet, enviar o meu fecheiro de programação para o Microbit? Claro que sim! O Microbit usa um tipo de fecheiro específico, chamado Xcode, H-E-X, e tudo o que tenho a fazer é descarregar o fecheiro para o meu dispositivo e, em seguida, copiar para o Microbit. Então, para o fazer, a primeira coisa que tenho que fazer é tocar no ícone de descarga, que está no canto inferior esquerdo do ecrã. Dá-me uma mensagem, dizendo que a transferência foi concluída, e posso, se quiser, voltar a descarregar. Agora, onde está o meu fecheiro? Eu, para isso, vou ter que ir ao explorador de fecheiros do meu tablet, e analisar a memória do meu dispositivo para saber onde está o fecheiro. Dica, sempre que um fecheiro é descarregado da internet, os androides guardam-no na memória, na pasta Download. E cá está, o microbit.temperatura.exe. Agora, como é que eu passo para o Microbit? Para transferir um programa para o Microbit, preciso de, pelo menos, duas coisas. O Microbit, claro. E o cabo microUSB, que me permite ligar o Microbit ao computador ou ao tablet. Problema. Geralmente, os tablets telemóveis não têm esta saída USB. Então, precisamos de um cabo adaptador, chamado OTG, que é o que me vai permitir conectar o Microbit ao meu tablet. Então, eu vou conectar o adaptador, vou conectar o microbit e, em seguida, vou ligar ao tablet. Procuro a porta USB do meu tablet. E, o microbit, já está a ser reconhecido como uma espécie de pen para uma tablet. Volto à memória do meu dispositivo e, reparem que, aparece-me a memória interna, o meu cartão de memória e, aparece-me agora, uma unidade USB. Essa unidade USB é o meu Microbit. Entro na memória do dispositivo. Entro na pasta dos downloads, onde está o meu fecheiro Microbit, e vou tocar no fecheiro e manter pressionado. Agora, posso partilhá-lo, mas não é isso que eu pretendo. Eu quero copiá-lo para o microbit. Então, vou cancelar isto. Volto a tocar. Mantendo o dedo pressionado. E, em seguida, vou tocar em Copiar. Navego até à pasta de destino, aqui USB, e toco no Mover ou Colar. E, o Microbit já carregou o programa que eu quis transferir. Vamos testar. Reparem que, na unidade USB, para além dos fecheiros que já cá estavam, apareceu o fecheiro Microbit Temperatura. E agora, vou testar. Como podem ver, transferiu o fecheiro do tablet para o Microbit, usando um cabo USB e um cabo OTG. e agora, vamos testar. serial de data ligas lá demais. O link em помощado E agora, eu vou testar. A CIDADE NO BRASIL